Tu crê que Jesus é 100% homem, 100% Deus? Tu crê que Ele veio sobre a face da terra em carne? Tu crê que Ele morreu naquela cruz para nos salvar? E tu crê que Ele ressuscitou no terceiro dia? Tu crê que Ele vai voltar para buscar a tua igreja? Segundo eu estou com o que eu falo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que realmente essa vida fique para trás, ave pecado e que tu viva agora uma nova vida com Cristo Jesus Aleluia! Glória a Deus!